Galerinha, hoje nós estamos aqui na cidade de Laje, Bahia, viu? Cidade de Laje. Mostrar um pouquinho aqui do comércio aqui da cidade. Cidade de Laje, galera. Cidadinha aqui, movimentada. Comércio aqui, pessoal aí, todo mundo lutando, todo mundo trabalhando. Mostrar um pouquinho aqui da cidade. Aí fica difícil. Aí, galerinha, deixa o like, se inscreve no canal. Mais um vídeo aqui na cidade de Laje, Bahia. E aí, galerinha, vamos finalizar o vídeo por aqui. Cidade de Laje. E aí, galera. Obrigado.